Música Bom curso pra vocês, mais uma vez obrigado pro reitor, pro Sheik Um excelente curso pra vocês e muito sucesso Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo Um abraço pra vocês e bom final de curso Fala pessoal, sou o Sheik Vamos aqui pra mais um vídeo de estudos no Ministro e no Dólar Se não é inscrito aí no canal, inscreva-se aí no canal Se você é um cara de gente boa, se não, que dispensa aí Inscreva-se no canal e pegue esse material gratuito aí na descrição do vídeo Pra você tá estudando aí, entendendo aí as movimentações aí Falamos aqui das probabilidades das movimentações E em especial hoje a gente tá no treinamento presencial São Paulo Finalizando aqui o treinamento hoje Vou fazer um vídeo aqui de improviso aí pra galera Né, mas das métricas legais aí Vou fazer esse estudo aí pra vocês E a gente vai verificar o que a gente tem aqui pra esse mercado aqui Na segunda-feira É, queria agradecer a galera toda aí Que veio do treinamento presencial São Paulo Galera top demais Falei pra galera aí que Que ficou de fora aí É, tem o presencial de dezembro E talvez a gente consiga mais vagas aí Em outro local Então se você tiver interesse É só entrar no site E se antecipar aí Que já é mês que vem, em dezembro Corre, garante sua vaga Que o nosso treinamento é sempre desse padrão ali, tá A gente avisa antes Porque sempre fica alguém de fora É, não é pra É Não é pra fazer propaganda nem nada É simplesmente um Um aviso aí Porque a galera acaba Depois é Reclamando um pouco comigo E A intenção nossa sempre é Melhor possível De tá passando aí Os conhecimentos E Só que as vagas É Ficavam sendo limitadas, né pessoal E E a gente tem as programações aí Com O pessoal aí Nos locais E E tem limite de vagas Cara, muito top o treinamento Muito legal Nossa, muito bom conhecer as pessoas novas aí Que estão chegando no grupo Que estão estudando Que já estão Alguns que já estão tendo resultados Só de estar no EAD E poder Conhecer pessoalmente as pessoas É muito interessante Muito legal, pessoal Uma satisfação enorme da gente aí Que tá junto com vocês aí Todo dia aí No estudo diário No mercado No EADB3 Poder Poder tá Cara a cara E junto aí Compartilhando o nosso conhecimento E E Concretizando aí O que a gente espera aí De um De um treinamento De um De um novo rumo aí Pra galera aí, tá Em relação ao mercado financeiro A A realmente ter resultados aí No mercado financeiro Eu sempre passo Passar meu melhor De forma funcional De forma De fácil aplicação Só que Muito técnico Eliminando toda essa parte Do 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 psicológico E sendo extremamente técnico aí Quanto a A observação do mercado Dos pontos E tudo mais E Tentando aumentar ao máximo O lucro Em cima desses pontos Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, pessoal E vou deixar aqui o estudo aí Pra Amanhã Bom, começar aqui com Com o mini índice Que a gente tem aqui Pro mini índice O preço aqui Tá num ponto Que a gente observou Um ponto de De possível rompimento De alta Mas o que a gente Pode ter aqui O preço pode vir aqui Abrir rompendo Ultrapassando Este ponto aqui É Nossa estimativa aí Que ele possa Testar e vir Buscar esses pontos E se não abrir Acima desse ponto Aqui já Aí a gente vai Seguir a alta Se ele tiver rompendo Alguns pontos aqui A gente segue a alta Tá Uma alta bem legal Aqui pra cima Se ele abrir aqui E Abrindo ponto Ou abrir rompendo Aqui A gente vai trabalhar Com ele E Vai buscar alta Se ele perder Esse fundo Se ele acabar perdendo Esse fundo E testar E testar Esse ponto Se ele voltar aqui Busca Esse ponto com ele Perder o fundo De fato Vai embora Com o preço Pra baixo Tá bom Observando Exatamente Esses pontos A gente vai conseguir Extrair o melhor Possível Do movimento Tá Se ele abrir Nesse ponto Ele pode fazer Uma correção É possível Que sim Se ele abrir Nesse ponto Aqui E voltar A testar Né Abrir nesse ponto Aqui Ajustar Aqui 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 Eu tô num lugar Meio ruim Pra fazer o estudo Se ele abrir Aqui nesse ponto Aqui E voltar Testar Aqui Ele pode fazer Uma correção Nesse ponto Aqui Né E voltar A buscar Uma alta Ou zigue-zaguear Aqui Fazer esse Pullback E testar novamente Pra cima Aqui Tá bom Ficar atento A isso aí Esperar o melhor Tá Esperar aqui Conseguir pegar Um movimento Direcional Também E Isso dá bem Legal no mercado Seria interessante Se ele fizesse Um movimento Desse aqui A gente aproveitaria Bem uma alta Aqui né Mas Temos que romper Este ponto E seguir com ele E Se aconteceu O contrário Aqui A gente sai Com o preço Conforme Galera do treinamento Aí Não vou conseguir Amanhã Eu vou estar Em trânsito Não vou conseguir Estar acompanhando Com vocês Mas vocês vão Seguir exatamente Conforme a gente Explicou A forma mais prática E funcional Possível Vocês já conseguem Fazer dinheiro A partir de Amanhã Vamos aqui Vamos dar uma olhada No No dólar No dólar Aqui pessoal O que a gente Pode ter também Talvez Ele pode abrir Com guepado Aqui né Tem uma possibilidade De ele abrir Guepado Aqui E Se ele abrir Abaixo Que a gente Continua Essa tendência Até esse fundo Ele pode ficar Trabalhando Bastante Nesse fundo Aqui ó Bastante Nesse fundo Deixa eu marcar Aqui que ele Seu do ponto Aqui ó Ele pode vir Abrir abaixo Deste ponto Aqui A gente segue Essa tendência De baixa E ele Pode ficar Trabalhando Um pouco Aqui Pode retornar Nesse ponto E cair Sim Ele pode Trabalhar Aqui E continuar Caindo Também Se ele abrir Testando Esse ponto Aqui pessoal Se ele abrir Testando Esse ponto Aqui Ele pode Testar Aqui Trabalhar Aqui Cair Ou Abrir Até esse ponto Aqui E vir Buscar uma queda Pode trabalhar Aqui Ficar consolidado Nesses pontos Aqui Sim Trabalhar Ficar consolidado Aqui nessa região Pode sim Tá pessoal A gente vai Observar Essa situação Aí Aí seguimos Aí com o movimento E Esperamos Nossos pontos Vamos fazer Nossa entrada Da forma mais Inteligente Possível E deixar O preço Dar Nosso Resultado Pessoal Espero que Vocês Tenham Entendido Galera Tá Estudando Tem Entendido Aí Como a gente Faz As projeções A gente Espera Aguarda A abertura Do mercado Aproveita E faz O dinheiro Da abertura E na sequência A gente Vai esperar A definição De uma tendência E Possivelmente A gente Segura Uma tendência E Tira Maior Proveito Desse movimento De forma Responsável De forma A gerenciar Nossos Nossos Riscos E Nossos Ganhos E Vamos pra cima Aí né Pessoal Vamos Vamos se dedicar Vamos estudar Bem legal Tô bem feliz Aí Que Bastante gente A gente consegue Observar E ver a virada De chave De bastante Pessoa Ali É só olhar No olho Que No olho a olho Aí você consegue Ver Como as pessoas Entendem E já E já vão De imediato Aí Buscar Um dos melhores Resultados Parabéns Pra todo mundo Parabéns Pra Galera aí Obrigado Todo mundo Que participou E obrigado Todo mundo Que organizou Tudo isso aí Tá Bem legal Tá bom Tamo junto Pessoal Uma excelente Semana Pra todo mundo E A gente se vê Em breve Amanhã em trânsito Mas depois Em seguida Na sequência A gente tá junto De novo Valeu pessoal Abraço E segue lá Também O Rotina do Trader Valeu